Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Raio X Preditivo. Aqui só conteúdo relevante para você que quer arrancar dinheiro dos mercados, beleza? Tamo junto, já deixa aquela curtida no vídeo de hoje, também já encaminha para pelo menos uma pessoa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui. Todos os vídeos, todo o nosso trabalho aqui é pensando em você, para que você tenha facilidade na tomada de decisão, para que você possa entender então realmente como os mercados funcionam e é claro, trazer benefícios para você, arrancar dinheiro deles. Olha só, pessoal, o tema do vídeo de hoje é causa e efeito. Saiba que todas as coisas, todos os efeitos, todas as consequências têm uma causa. Inclusive, olha só que interessante, é a base de qualquer pesquisa científica. Então você tem um efeito e aí você muda a causa ali para que então você veja as variáveis, as mudanças no efeito. Então o avanço da medicina, a pesquisa científica, ela usa esse princípio como base para que possa então, por exemplo, descobrir cura para algumas doenças, remédios, vacinas. Enfim, precisamos ter então causa e efeito. E aí se você quiser mudar o efeito, quiser mudar a consequência, você precisa então mexer na variável causa. E ó, dá para a gente levar esse esquema, dá para a gente levar esse pensamento para qualquer coisa da nossa vida. Poxa, você não está gostando muito dos resultados que você está tendo? Sabe que os resultados que você tem em qualquer área da sua vida são efeitos. Por trás disso existem causas. Inclusive, por exemplo, a quantidade de grana que você ganha, o seu salário, os seus rendimentos, por que você ganha isso ou aquilo? Tem uma causa. De repente você não está preparado para que você tenha então aumento de ganho, para que você ganhe mais. Então o ganho mensal, o rendimento, o seu ordenado é só o efeito. A causa é o seu trabalho, o seu diferencial, aquilo que você oferece para então ser recompensado, ser pago por isso. Olha só que interessante. Então todo efeito tem uma causa. E aí você pode então mirar algumas pessoas, se espelhar algumas pessoas que hoje estão sendo recompensadas de alguma forma. Ou seja, que têm bons efeitos, que estão colhendo bons efeitos e entender qual foi a causa, o que elas fizeram para que elas possam então hoje colher o que elas estão colhendo e seguir os passos dessas pessoas. Beleza? No mercado não é diferente. Causa e efeito. Engana-se quem acredita que o mercado é aleatório, faz movimentos malucos, sobe e desce conforme dá na telha do mercado. Não é assim que funciona. Existe causa e efeito. Ah, por que o preço está subindo? Tem uma causa. Por que o preço está caindo? Tem uma causa. Mas olha só, a gente deixa de lado todas as notícias, todas as informações, todo o zoom, zoom, zoom que tem no mercado. A gente acredita que isso é só entretenimento. Ou seja, os portais precisam de informação, as mídias precisam de informação, de panos de fundo para explicar os movimentos, para dar mais clique para as pessoas então lerem as notícias, se entreterem com aquilo, se engajarem com aquilo. Hoje a palavra-chave de tudo é engajamento. Então as notícias precisam de engajamento. As pessoas ficarem nos portais, lendo, clicando, se engajando com aquilo. Então nós deixamos de lado tudo isso e focamos naquilo que realmente tem causalidade com os movimentos. Ou seja, a causa dos movimentos é o volume. E eu quero provar isso para vocês. Não é papo aqui, ah, o Osney fica falando de causa e efeito. Não, eu quero mostrar, vou provar com um pregão aqui no gráfico de um minuto. Vocês vão ver causa e efeito. Causa e efeito, para começarem a acreditar nisso, porque é o primeiro passo para que vocês possam realmente utilizar o nosso método e ganhar dinheiro com o mercado e entender a causa. Opa, entendeu a causa? E aí sim a gente vai correr atrás do efeito. Aí a gente vai colher os efeitos. Mas primeiro tem que entender a causa, o que faz o mercado se mexer. Porque quando eu observar eventos que causam movimentos no preço, eu posso me posicionar e aí surfar os próximos movimentos que vão acontecer, que já é consequência de uma causa de algo que já aconteceu. Beleza? Cara, falei para caramba aqui, falei rápido, falei para caramba. Volta o vídeo, assiste de novo, entenda isso. É conhecimento, o Broca afunda. Quando de repente pousa, peraí, é muita informação para a minha cabeça. É, pode ser que seja mesmo. Então volta o vídeo, assiste de novo, porque agora eu vou mostrar para vocês aqui causa e efeito. Causa e efeito. Deem só uma olhadinha. Gente, eu tenho um gráfico de um minuto do mini índice pregão do dia 20 de março, recente agora. Os últimos pregões aí. Beleza? Fica fácil para a gente ver os grandes eventos de liquidez, de bastante volume pela cor. Onde tiver barra vermelha, vocês vão ver que, né? Vocês vão ter aqui embaixo, é um gráfico de volume. Aqui embaixo é o gráfico de volume. E esse indicador pinta para a gente as barrinhas com cores mais quentes. A vermelha é a cor mais quente que tem quando tem volumão. Então vocês vão ver essa coincidência. Volumão aqui, barra vermelha aqui. Você tem mais volume aqui, você tem barra vermelha aqui. Olha aqui. Você tem barra vermelha aqui, por quê? Porque você tem volumão. Então, batendo o olho aqui fica bem fácil. Agora, olhem só se isso aqui não é causalidade pura, né? Se a gente marcar aqui, ó, esse evento de liquidez. Tem barra vermelha aqui, tem volumão aqui. Observe como o mercado se comporta, né? Pós esse evento de liquidez. Olha só. Ele passa a operar acima, respeita, sobe. Olha aqui, ó, como ele se comporta depois no pregão seguinte. Aqui eu já estou falando do pregão do dia 21. Ó, aqui, esse evento aqui, pregão do dia 20 de março. Eu já estou falando do pregão seguinte. Olha aqui, no pregão do dia 21. Olha como respeita. Olha como respeita. Interessante, não é? Depois a gente tem também um evento interessante aqui em cima, ó. Só que nesse caso, nessas barras vermelhas, uma sequência de barras vermelhas, tem algumas barras aqui, três ou quatro barras. Veja que o mercado fica abaixo. Aqui, a gente teve o evento de liquidez, a causa dos movimentos, o volumão. O preço veio operar acima. Depois que operou acima, olha como se segurou. Olha como serviu de suporte várias vezes. Aqui, o preço ficou abaixo, trabalhando abaixo. Veja como sente resistência. O preço não consegue passar para cima disso. E olha que interessante. Se a gente dá uma olhada aqui nos movimentos seguintes, a gente continua tendo essa mesma reação no mercado. Olha aqui, ó. Mais uma. Mais um evento de liquidez. Mais uma barra vermelha. Olha aqui o preço depois acima, servindo de suporte. Estão vendo aí? Ó, o evento está aqui. Tem volumão aqui. Tem volumão aqui. Olha o preço para cima depois, como funciona. Olha como, ó. Ó, olha que interessante. Olha como respeita. Preço acima. Bate nessa região, onde houve muita negociação, onde houve muito volume. Troca de dinheiro. Big players negociando os ativos aqui de uma maneira bastante volumosa. Preço acima, sente suporte. Preço abaixo, sente a resistência. Beleza? Olha só que interessante. E aqui, se a gente dar continuidade aqui, ó, vocês vão ver o preço segurando aqui também. E olha quando rompe, quando passa o pé abaixo. Olha a pancada que dá. Olha o movimento forte que entra. Então, a gente tem aqui os eventos de grande liquidez, a entrada de big player, ou seja, quando eles realmente entram para o mercado e a reação do preço. E quando o preço volta para essa região, ele reage. Quando o preço volta para essa região, ele reage. Lembrando, preço acima, a gente tem que caçar oportunidade de compras. Preço abaixo dessas regiões de liquidez, a gente tem que pensar em venda. E a gente pode observar aqui que não só num primeiro momento ele reage, depois também ele costuma reagir. Então, marquem essas regiões de grande liquidez para que vocês tenham essas referências para a tomada de decisão. E tentem operar perto dessas linhas, perto dessas regiões onde os big players atuaram. Beleza? Esse aqui é só um exemplo. Foi só um dia aqui. Se a gente pegar, coloca um gráfico de volume simples aí, vocês vão ver como o preço reage nessas regiões. E aí a causa é o volume, é quando eles entram pesado e o efeito depois é o preço se movendo, reagindo perto dessas regiões. Tamo junto? Fica aqui o meu convite para que vocês possam, então, é claro, estar com a gente, fazer parte do nosso exército, tanto através do nosso treinamento Raixis Preditivo, como também fazendo parte do nosso projeto chamado Satos Free Money. Tem todas as informações aqui, beleza? O nosso treinamento Raixis Preditivo, Free Money, acompanhamento durante o pregão, operando junto com a gente. Beleza? Está tudo aqui na descrição do vídeo. Bora lá, te espero. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!